Enfim, chegou aí finalmente o buff do Hags, depois de meses, meses aí, pra chegar nele, e vamos jogar, fazer umas gameplays aqui, bem descontraídos nos duelos galácticos, né, vamos ver se vai dar boa ou não, independente do resultado, é jogar e comentar aí como que tá o Hags, aproveitando que a gente não tá num rank tão alto assim, vai dar pra brincar com ele e mostrar um pouquinho da sua play também. Então o meu Hags tá com os up skills bem legal, né, graças à arena de honra, 4554, então já tenho aqui o ataque básico level 4 pra garantir aí a marca aqui no seu ataque básico, temos aqui também já ele despertado também, ele vai ter agora, no momento que ativar o grande eclipse, ele já causa um dano, não é um dano tão legal assim, mas pelo menos vai causar um dano extra, já ajuda aí você a causar mais dano no inimigo, principalmente se ele não tiver curandeiro, isso aqui vai ajudar também. E ele também vai ter aquele lance que não tá traduzido aqui, né, o texto, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, é que os espectros, né, os revividos, eles normalmente sofriam o dobro de dano e não vão sofrer mais, então o que que acontece? Pra quem jogava aí com o Hags antigo, eles vão ter que tomar o dobro de dano que eles tomariam anteriormente, então se era pra eliminar com 80 mil, né, agora seria 160 mil, não é tanta coisa assim, né, se era pra eliminar com 20 mil, eliminaria com 40 mil, Então não vai ser qualquer ataque básico que vai eliminar aí os espectros, os revividos pelo nosso deus do submundo. Então, vamos lá pra aquela play, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Edith Sanky Awakening e vamos conferir o desempenho dele nessa play. Me desejem sorte aí também, né, vamos ver se eu consigo imitar com o nosso deus aqui. Ok, ele baniou aqui o meu artemo do meu Thanatos, né, eu já separei uma build aqui sem o Thanatos, deixa eu ver aqui. As duas builds estão com o Thanatos, eu só vou brincar primeiro aqui com a minha build do Yoga Dourado, né, porque com o Thanatos eu pensei na minha Persephone aqui também. Então já temos aí os custos de energia moderado aqui, três aqui, dois aqui, ok. Temos um ali pra Seraphina, né, então quem que vai sobrar aqui, deixa eu pensar. Então vamos colocar mais um revive pra incomodar também, né, então é pra encher o raio do saque, a gente coloca mais ali a Marechal que com o Xun MM, com o prolongamento da partida, incomoda bastante, né. Então vamos ver o que isso vai dar, a estratégia aqui é usar o combinho do Yoga Dourado, né, trazer um time bem off meta aí pra vocês, só o Kano praticamente de DPS ali com duplo Xun em algum momento aqui, mas a gente já vai enfrentar o Aldebaran Divino. O que isso quer dizer? Nós temos grandes chances de já perder o nosso combinho, né, mas a gente tem ali o revive da Marechal também, né, então vamos ver o que que acontece aqui também. Encontra o nosso Wako aqui, que fica fazendo esses combos insuportáveis. Então ele foi na Marechal, beleza, a gente vai, é, a Marechal pereceram, né, mas pelo menos ela ainda vai virar um espectro, incomodando um pouquinho mais também. Infelizmente ali a cura do Xun não reforça, né, a alma dela arrancada. Ah, então tô pensando que usar o ataque básico ele pode dar um ricochete na nossa lata. Nossa, um hit só, já fez isso tudo. Ah, a gente pode mudar o alvo aqui também. O meu Harkest tá lentaço, né, os atributos dele são bem ruins, os cosmos são bem ruins também. Ah, pelo menos já foi um hit nele ali, pelo menos ele tá com a cura do Xun, né. Poxa! Um hit, cara! Ridículo, hein? Ridículo! Então vamos ativar aqui o nosso contraste. Já vamos usar aqui a Serafina já, ó. Vamos ver se a gente consegue congelar aqui. Parabéns, nada. Então vamos tentar congelar aqui de novo. Já pra forçar o ataque básico ali dele também, né. Pelo menos eu tenho mais defesa aqui, né. Então eu só preciso dar uma congelada. Ó, congelou ali o cano. Beleza, congelou o cano porque a Serafina é lá doando. Aí vocês já viram, não sei se vocês perceberam ele. Usou o skill 2 dele ali, deve ter causado dano, eu nem reparei, né. Então vamos aqui, ó, na Serafina dele. Eu tomei dano, beleza, mas... Poxa, aplicou sono, cara. Então vamos só colocar a cruz aqui, né. Aqui eu já consigo fazer aquele loop aqui, ó, no... No cano dele, e a gente já trava. Ah, vou na Serafina aqui, viu. Embora eu poderia mudar o contrato pro... Pro... Pro cano inimigo, né. Vou fazer essa estratégia aqui também. Será que eu vou conseguir vencer de rádio? Olha só, e olha que eu comecei feio ainda, né. Aí aqui eu já passo duplo turno pro... Pro cano pra ele... Sair do... Do sono dele. Ó, é, o cara complicou, né. Aí ele quebrou minhas pernas. Ah, é, tem o Aldebaran ali também, né. Que vai arrancar... A alma. Beleza. Ó, vamos continuar aqui, então, com o contrato ativo aqui, ó. Porque pelo menos desvia os ataques. Não vai desviar o do Aldebaran, né, infelizmente. Mas vamos ver se o meu cano consegue eliminar o cano dele. Ou pelo menos causar bastante dano. Poxa, olha o dano disso, hein. Poxa. Foi muito dano, velho. Pelo menos deu pra dar aquela congelada. Ó, vamos usar aqui aquela proteção. Infelizmente o Hacks foi embora, né, cara. Ridículo pra caramba. A gente vai fazer a luta sem... Sem ele, então? Então vamos, né. Aqui a vida é assim. É... Às vezes a gente coloca alguém pra apresentar. E depois ele... Some no meio do nada. Vamos atrás aqui desse Occius, então. Pra ele parar de reviver. E aí a gente vai arrancar um pouquinho da vida do... Do cão e do cano ali também pra... Próximo empreitado aqui de dual cano. Porque o cano dele vai ficar visível na próxima, né. Não adianta não. Ainda foi atrás do cano dele, ó. É, aqui deu boa, né, galera. Aqui vai dar boa. Vida segue. Deixa eu colocar aqui na Seraphina. Ficou visível ali pra gente. O inimigo vai existir a qualquer momento. Então vamos para a próxima play e ver se o nosso deus aqui, ele vai dar aquela mitada, né. Ainda mais que congelou, ó. Mas ele levou um ataque do Yoga Dourado. É, foi gostoso. É, os dados aqui não foram dos melhores, né, do pro Hax, porque, poxa, ele causou nada de dano, né. Então vamos para a nossa segunda build aqui, onde vai ser aquela famosa retranca, né. Já que o Hax, ele é aquele personagem que proporciona vantagens a partir da rodada 3, né. Reduzindo o PV aí dos inimigos no máximo. Combando ainda com a Persephone também. Tem o Thanatos aqui, que o inimigo veio com o Oneiros. Né, pra neutralizar o meu Thanatos. Então, não sei o que vai acontecer. Baixa a expectativa que essa aqui dê boa contra o Edgar. Mas vamos ver um pouquinho mais da play dele aí também, né. De novo é o Debarã Divino. Tá ouça esse é o Debarã Divino também. Pelo menos ele não tá com o Defteros, né. Então talvez a minha Saúl consiga tancar um pouquinho de dano. Então já usamos aqui. Ah, deixa eu já marcar aqui o... Quem que eu poderia esconder? Ninguém, né. Porque eu tenho aqui a... Nossa amiguinha. Persephone. Então, vida segue. Eu tenho que esconder o Thanatos, né. Mas aí, o que que acontece? Eu não vou conseguir dar o ataque passivo antes, né. De alguém para ativar, então... Não sei se for muito inteligente fazer isso. Vai causar o dano, repare lá. 33 mil que ele causou de dano. E foi no próprio Thanatos. Nossa. Olha essa jogada que eu vou fazer, então. Vou ver se eu consigo eliminar ele precisamente. Ah, não. Eu precisaria aqui, na verdade, era de um duplo turno com o Shun para eu transferir uma assombração para dar duplo turno para o Hags aqui e aí ele estourar, né. Mas não vai dar para acontecer isso. Ah, beleza. Para mim, ele está no contrato. Até a rodada 3, eu estou causando dano nele passivamente. Então, por enquanto, está show de bola. Olha lá, ele ia no Thanatos. Ainda bem que o Hags tem invisibilidade no meu Thanatos, né. Vamos ver se eu só consigo deixar ele congeladinho e nada. É, a Sauri vai ter que trabalhar bastante aí para dar aquela curada, né. Olha, não quis ir no meu Thanatos. O meu Thanatos também é neutralizado também, né. Já arranquei um pouquinho do PV máximo com a Persephone. Cara, a Athena incomoda muito o Thanatos, né. Fala sério. Aqui é tipo, é um olho a menos, né. Quando tem ali a Artemis. Mas é um combo bem legal, o Saori com o Hags e tal, a Persephone. Porque deixa o time muito repensado, né. Então já deixa eu ativar aqui, ó. Ah, vamos só causar mais dano aqui, então, em você. Aí, como ele fica dando aquele ataque pincelado aqui, talvez eu consiga tomar dano e receber a cura do Saori. Vamos ver se isso vai... Nossa, olha que rebento. Ok, agora... Fica tenso. Agora, qual que é o lance? É que eu fico aqui, ó. Poxa. Deixa eu marcar aqui, então, com... O contrato já de uma vez aqui. Mas ele me neutralizou muito aqui com... Com o Thanatos invisível. Isso foi muita sacanagem. Deixa eu colocar uma redução de... De dano aqui. Deixa eu tentar neutralizar o Xion dele aqui, pra arrancar esses escudos dele também, pra... Começar a dar mais semente, né. Pô, o Thanatos deu ataque? Fala sério. Não, o Thanatos deu ataque, cara. Com o meu Xion. Ridículo. Minha Persephone faleceu e perdi o efeito aqui, né. Da Persephone. Todo errado. Todo errado esse jogo. Ah, então, deixa eu ver aqui. O que que eu vou aplicar? Deixa eu aplicar aqui na Seraphine. E ele ainda ganhou 1 de energia. Não sei nem da onde que ele ganhou 1 de energia. É, eliminar e não elimina não, né. Infelizmente. A gente teria que usar isso daqui. Todo mundo vai virando ali os seus contratinhos. Pô, ainda reviveu, né. Triste pra caramba. Triste pra caramba. Pô, mas esse Thanatos tá demais, cara. Ó, enfim. Chegamos aí na skill 3 dele. Ele tem bastante redutor de dano. Eu vou tentar eliminar. Vamos ver se eu consigo eliminar pelo menos aqui esse Thanatos. Vinte e oito mil, cara. Isso aí é troco, né. Vinte e oito mil é pra literalmente você passar vergonha. O que que você tá fazendo, cara, com esse dano? Então vamos aqui também. É, tinha que ter estourado o olho ali, né. Eu vou perder o meu contrato e tal. É, infelizmente essa segunda luta não deu. Mas deu pra vocês verem aí um pouquinho da play aí. Do nosso Deus do Submundo, né. O seu buff também. É, no caso, ele não muda muito no meta. Mas pra quem gosta de jogar com ele. Vai dar uma aprimorada nele aí. Principalmente no caso dos personagens revividos, né. Mas é que esse oneiros ali quebrou demais aí. As minhas pernas. Mas vida segue. Uma deu boa, a outra não deu boa. Mas esse Tarnato aí tá dando hit kill de qualquer forma também. E não para, né. De... Cara, eu poderia fazer isso aqui, ó. Só pra matar ele de raiva. Essa jogada é muito da hora, né. Mas enfim, só pra dar uma jogadinha mesmo aí pra vocês. Mas é isso. Apresentando aqui o buff do Hags pra vocês. Como é que ficou. Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários. Se vocês estão usando, hyparam ele. Ou quiseram brincar com ele. Comentei alguma coisa sobre o Hags. Querem saber o que vocês acham desse buff. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo de PVP. Que eu tô trazendo bem pouquinho aqui no canal. E até o próximo vídeo. Que eu vou trazer ainda do Posseidor também. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho